Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para o nosso primeiro Evangelho no Lair. Então nós vamos dar início ao nosso culto e eu queria pedir para você se sentar em algum lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus, pegue uma garrafa com água e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre Jesus aí na sua casa. Pai, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavra, criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor, nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade aparente das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Posso ser o amor, ser o solo, onde crescem as nossas ações. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, esteja no lar de cada amigo e cada amiga durante o nosso evangelho de hoje, esteja através dos seus mensageiros de luz, nos inspirando a sermos instrumentos da sua vontade, que assim seja. Bom pessoal, então, para o nosso evangelho, nós vamos seguir aqui o evangelho segundo o espiritismo, tá? E eu vou fazer aqui a leitura do livro praticamente inteiro, tá? Durante o nosso evangelho. Nós vamos começar hoje com o capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Nós vamos estudar então as três revelações, Moisés, Cristo, o espiritismo, além da aliança da ciência e da religião. Então, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente até um único jota e um só ponto. São Mateus 17, 18 Moisés Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo, na terra, nem de tudo que está nas águas, sob a terra. Não os adorareis nem lhes renderei culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que, aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. É muito interessante, pessoal, essa primeira parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é tratado das leis mosaicas e das leis divinas, as leis naturais. As leis divinas naturais foram primeiramente passadas à humanidade através dos Dez Mandamentos. E nós podemos, assim, considerar que o primeiro livro psicografado da história foi psicografado lá nas tabuletas, que é justamente os Dez Mandamentos. Essas leis são imutáveis porque são leis de Deus, são leis divinas. Mas Moisés, como um líder político, ele também criou as leis que ele pudesse reger ali a vida em sociedade do povo hebreu. E essas leis mosaicas, para que elas fossem plenamente observadas e cumpridas pelo povo, Moisés atribuiu a elas um caráter divino, como se fossem leis enviadas também por Deus. E em uma época de homens, digamos, ignorantes, mas não de uma forma pejorativa, mas naquele tempo de homens rudes, a maneira com que os líderes conseguiam fazer com que eles obedecessem as leis era, além de atribuir o caráter divino a elas, apresentar ao povo, através delas, um Deus extremamente tirano, extremamente vaidoso, extremamente vingativo. Por isso é que nós vemos no Velho Testamento tantas atrocidades atribuídas a Deus, que na verdade nunca existiram. Continuando aqui, pessoal, a leitura, então vamos ver agora o papel de Jesus frente às leis mosaicas e às leis divinas trazidas através de Moisés, tá? Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras, Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Olha só que interessante, né? O nosso Mestre Jesus, quando ele veio até o nosso planeta para cumprir a missão dele de amor e piedade, veio através do processo da encarnação, ele não veio para mudar as leis divinas, as leis naturais, aquelas que nos chegaram através de Moisés lá no Velho Testamento, lá nos 10 mandamentos, perdão. Porém, as leis mosaicas, que eram leis muito duras, essas sim, o nosso Mestre fez questão de mudá-las, né? Vamos dizer assim, de nos ensinar a interpretação e o caminho correto em relação a Deus, nosso Pai, nosso Criador. E ele sintetizou essa mudança, então, nessas palavras, Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, E dizendo, está aí toda a lei e os profetas, porque ninguém tem o direito de cometer atrocidades contra outras pessoas, mesmo que seja em nome de Deus, até porque Deus, ele não compactua com atrocidades. Mas continuando aqui ainda nessa parte sobre Jesus. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra e em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objetivo da mesma solicitude. Então, vai chegar o dia em que todos no nosso planeta viverão e irão praticar as leis de Deus. Isso à medida com que o nosso planeta evolui, à medida com que a humanidade terrena, à medida com que nós evoluímos. E continuando aqui ainda em relação ao papel de Jesus. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, pessoal, veja, Jesus veio à terra para cumprir a missão dele de amor e piedade e ele, sim, ele veio para nos salvar. Mas ele nos salvou quando ele nos ensinou o caminho, o caminho até Deus. Ele nos mostrou qual era esse caminho e ele também fez alertas sobre o futuro da humanidade terrena. Mas ele mesmo disse que ele não poderia falar de tudo explicitamente. Por quê? Porque o povo, na época, não tinha as condições necessárias para receber as informações, assimilá-las, entendê-las e colocá-las em prática. Por quê? Porque a humanidade também evolui. Porém, depois que a humanidade havia evoluído, um certo grau, claro, não muito, nem tanto, mas quando a humanidade evoluiu um pouco, Jesus, então, mandou aquele consolador que ele havia prometido para trazer todas essas verdades que ele não pôde dizer naquela época. E esse consolador é justamente a doutrina espírita. É o espiritismo que nos traz todos os ensinamentos de Jesus na sua essência. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos, do corpo ou da alma, e pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Que assim seja. Senhor Deus, Pai Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto do Evangelho no lar de hoje. e que assim seja. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui no nosso Evangelho no lar. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha já aqui nesse vídeo para o YouTube espalhar o nosso Evangelho para mais pessoas, tá bom? Segunda-feira, 8 horas da noite, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo no nosso segundo Evangelho no lar. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.